O primeiro jogo do Corinthians em casa, em 2015, foi também o primeiro do técnico Tite na Arena Corinthians. Confesso, eu senti dificuldade de me concentrar. Tu perde a noção de profundidade, tu perde a noção do local. É tu ir numa casa diferente onde tu não está acostumado. Era tudo novidade também para os ingleses do Corinthians Casuals. Não é toda hora que uma equipe semiamadora da 6ª Divisão do Futebol Inglês joga num estádio de Copa do Mundo, com mais de 25 mil pessoas. Maravilhoso estar aqui com toda essa torcida. É uma honra pra gente poder estar aqui, entre os convidados especiais, Negra Lee para cantar o hino nacional. O cantor Happy Hood animou a torcida com o hino do Corinthians. E até o padre Marcelo Rossi para dar o pontapé inicial. De um jogo que teve nos minutos finais, o inglês Bayet com a camisa do Corinthians. E o meia Danilo com a do Casuals, para delírio da torcida. Os dois lados são o Corinthians, então tá valendo. Mas não foi só festa, não. Danilo com a camisa do adversário. Teve jogo sério também. Praticamente só o Corinthians atacou no primeiro tempo. Mas quem apostava em goleada, show, jogo fácil, se enganou. Mostrou que jogar contra o Corinthians é difícil, né? Independente se é do Brasil, se é da Inglaterra, sempre difícil. Tão difícil que o primeiro tempo acabou mesmo 0x0. A gente ainda tá com as pernas pesadas, um pouco cansada da pré-temporada, mas a gente tá tentando, tá jogando bem, tá com uma posta de gol importante. Mas falta fazer o gol, né? A bola não entrou, mas certamente agora no segundo tempo vai entrar. Mas demorou, hein? O técnico Tite fez oito alterações no segundo tempo. Uma delas, a entrada de Danilo no lugar de Renato Augusto, aos 32 minutos. Um minuto depois, adivinha quem abriu o placar? Luciano fez os outros dois. O segundo aos 44. O terceiro aos 49 do segundo tempo. Olha o toque, a bola chegando, Luciano vai bater pro gol! Aliás, podia ter deixado o cara fazer o gol, hein, Luciano? Mas o Bayet não ligou, não. Ficou feliz só por vestir a camisa do timão. Uma emoção pra mim e um sonho, jogar pra toda essa torcida, por enfrentar o Corinthians e por jogar com eles por alguns minutos. A camisa, vou colocar no quadro e pendurar no meu quarto. Completou o inglês. No final, selfies, tietagem e alegria. Pro Corinthians, foi só um amistoso. Pro Casuals, foi Copa do Mundo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri